Olá, viu, gente? Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Marcos. E pra quem já me conhece, dá seu curtir, gostei e vamos ajudar o canal, né? Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês Maragogi, sempre sabendo que eu tô saindo de Porto de Galinha para Maragogi. Galera, nós ficamos em Barra Grande, muito bacana. Aí pegamos o barquinho e fomos pras piscinas naturais, que é muito bacana, sempre. Maragogi é sempre muito bonito, né? E chegamos lá, tava meio nublado, mas depois foi formando, foi ficando bonito. Vocês vão ver no vídeo, não vou dar spoiler, não. Só que dá uma olhadinha o que eu achei dentro das piscinas naturais lá próximo ao coral. Dá uma olhadinha, eu não vou dar spoiler, pra você olhar. Então, galera, dá seu curtir, seu gostei. Não esquece de compartilhar com os amigos, tá bom? E vê o vídeo, no final tem aquela diquinha marota, não esquece não. Eu já ia esquecer, mas como eu sou malandro, esperando vocês, que eu sei que vocês já estão esperando essa dica. Então, no finalzinho, aquela dica marota. Galera, esse passeio que eu fiz pra Maragogi agora, né, de Porto de Galinha, eu fiz com catamarã incluso. O passeio tem saída de acordo com a tábua da maré do dia. E o transporte vai te buscar no hotel, né? Aí você vai ficar num ponto de apoio, que no meu caso foi o restaurante receptivo Mar Azul. Aí vai, e lá tem toda a estrutura. E depois você vai receber a informação sobre o horário de embarque pra travessia do catamarã até as piscinas naturais. Essa travessia dura em torno de 25 minutos, chegando às piscinas naturais. E lá tem a atração de... vão oferecer o serviço de foto subaquática, o de mergulho. Se você não quiser nada disso, você aproveita lá das águas mornas e transparentes lá pra banho. E no final, nós passamos, demos uma passada rápida, no caminho de Moisés. Só que no caminho de Moisés, nós passamos, já era tarde. Então a maré já estava sumindo. Então não deu pra ver todo o caminho. Mas terminando, a gente volta pro receptivo, onde fica livre pra aproveitar o dia inteiro até o embarque e o retorno, tá? E no final, galera, eu vou dar o preço por onde eu fiz. Galera, vamos curtir aí. E quem já curtiu, já se inscreveu? Ou quem já se inscreveu, já curtiu? Vamos lá, dá essa força aí. Não custa nada, vai. Dá aí, dá aí. Eu posso esperar, hein? Eu tô esperando aqui, hein? Então, galera, até o final do vídeo pra eu dar aquela dica genial pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto